Olá, boa noite. A Record TV Goiás começa agora o debate entre os candidatos a governador. O debate está sendo transmitido para todo o estado de Goiás. Estão comigo cinco candidatos melhor colocados nas pesquisas. E a posição deles aqui no estúdio foi definida em sorteio acompanhado pelos representantes de cada um. Do meu lado direito estão a candidata Kátia Maria, do PT, o candidato Ronaldo Caiado, do DEM, e o candidato Wesley Garcia, do PSOL. Do meu lado esquerdo, o candidato Zé Eliton, do PSDB, e o candidato Daniel Vilela, do MDB. Este debate vai ter uma hora e 45 minutos de duração e está dividido em três blocos. No primeiro bloco serão duas rodadas de confronto direto entre os candidatos, com perguntas livres. O segundo bloco está dividido em duas rodadas de perguntas do mediador. E o último bloco, reservado para as considerações finais. Sobre direito de resposta, a direção do debate, com suporte do Departamento Jurídico da Record TV, decidirá se cabe o direito de resposta em caso de ofensa e só em caso de ofensa. O pedido deve ser feito imediatamente e, se concedido, o candidato terá 45 segundos para responder a suposta ofensa. Vamos ver em detalhes as regras do primeiro bloco. Este bloco está dividido em duas rodadas de confronto direto. O primeiro candidato a perguntar, definido em sorteio, escolhe o candidato que vai responder. Quem pergunta tem direito à réplica e quem responde tem direito à tréplica. O candidato que respondeu será o próximo a perguntar e pode escolher o candidato que vai responder. Quem já respondeu na rodada não pode ser escolhido. São 30 segundos para a pergunta, um minuto e meio para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. A segunda rodada repete a dinâmica e o primeiro candidato a perguntar também foi definido em sorteio prévio. E vamos começar então a primeira rodada de perguntas diretas de candidato para candidato. Por sorteio, o primeiro a perguntar é Zé Eliton. Candidato, o senhor escolhe quem para responder a sua pergunta? Boa noite, Carlos Mário. Boa noite. Obrigado, senhor. Boa noite, senhora candidata. Boa noite aos senhores candidatos. Boa noite aos telespectadores. Eu escolho o candidato a governador, senador Ronaldo Caiado. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta a ele. Bom, no tema da educação, nós observamos que no último IDEB, duas grandes motizes deram primeiro lugar para o Estado de Goiás nessa área tão importante para o futuro. Escolas em tempo integral e colégios militares. Indago a vossa excelência, no plano de governo do senhor, se o senhor vai permanecer com o modelo de escolas militares, se pretende ampliar esse modelo ou não. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para responder. Primeiro, cumprimentar toda a direção da Rede Record. É uma oportunidade que nós temos para, neste momento aqui, esclarecer e apresentar propostas em relação àquilo que a sociedade anseia ver ser atendido pelo próximo governador do Estado de Goiás. Quero dizer com toda a tranquilidade, manterei e já disse claramente que vou ampliá-la principalmente nas regiões de famílias de alto risco, pela presença do narcotráfico, como também naquelas regiões mais carentes, aonde lá não tem uma educação com as condições mínimas que se monta quando estrutura-se uma escola militar. Eu tenho a convicção que o IDEB de Goiás pode ser muito melhorado. Se chegou neste percentual, ou seja, em torno de 3% em 10 alunos, atingindo um nível de conhecimento em matemática e em português, eu acho que a meta de nós, goianos, é elevarmos bem mais este percentual e darmos condições para que os nossos jovens sejam competitivos cada vez mais neste mundo globalizado. É um dos focos que mais terei uma ação direta sobre a educação no nosso governo no momento em que lá chegarmos. Obrigado. O senhor tem um minuto para a réplica. Bom, senhor candidato, os colégios militares foram referências de criação do nosso governo e do ex-governador Marconi Perillo. Agora, é interessante como o senhor não tem compromisso com a palavra dada, com a assinatura firmada. No dia 17 de setembro último, o senhor firmou o compromisso com o Fórum, em defesa dos servidores públicos estaduais, de não fazer mais escolas militares. Especificamente, constante no item 9, assinado por V. Exª, um documento público ao qual todos têm conhecimento. Na verdade, o que fica evidente é que o senhor apenas joga para a plateia quando lhe interessa. E quando não lhe interessa, o senhor fica tergiversando. Ou seja, fica inventando desculpas. Aqui, o senhor fala que vai ampliar, vai modernizar para os servidores públicos, em um item expressamente colocado, o senhor se compromete expressamente ao não fazê-lo. É esse tipo de comportamento que é inaceitável na vida pública. Espero que a gente tenha sempre a possibilidade de ter a palavra dada, palavra cumprida. É por isso que eu sempre busco fazer compromissos na medida que posso cumpri-los. Pois não, candidato? Um minuto. O Goiânio me conhece e sabe exatamente a trajetória do Ronaldo Caiado. Palavra dada, lealdade, compromisso com a ética, com a honestidade. Sempre foram os parâmetros que sempre segui na minha vida toda. Tive a reunião com vários presidentes de sindicatos de servidores públicos. E jamais assumi esse compromisso. Está lá, escrito na capa, em que eu não assinei. Eu claramente disse, revisarei todos os pontos, ouvindo as pessoas interessadas para chegarmos ao entendimento do que é o melhor para o Estado de Goiás. Jamais disse que não ampliaria as escolas militares no Estado de Goiás. Podem ter certeza. A senhora que, neste momento, aguarda um governador, pode ter certeza que nós faremos da educação uma referência, não só em Goiás, mas no Brasil. Agora, candidato Ronaldo Caiado, o senhor escolhe um dos candidatos para responder a sua pergunta. Eu me dirijo a... E não pode ser Zé Hélito. A candidata do PT, Kátia Maria. O senhor tem 30 segundos. Kátia, diante do quadro atual, com o hospital do Hugo já fechando as portas, o materno infantil cancelando o atendimento e até as cirurgias já pautadas, eu lhe pergunto qual é realmente a sua ação primeira diante de um quadro tão calamitoso quanto esse que se instala na saúde do Estado de Goiás. A senhora tem um minuto e meio para responder, candidata. Bom, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Muito boa noite, Carlos. Parabenizar a emissora pela iniciativa de promover esse debate, dando a oportunidade para que você que nos acompanha possa nos conhecer, conhecer as nossas propostas e saber que para governar o Estado é preciso saber o que fazer, mas também é muito importante saber como fazer cada uma dessas ações que nós estamos propondo. E quero dizer para você que nos acompanha, que há muito tenho feito todas essas pontuações com relação ao modelo de gestão de Goiás. Esse modelo é um modelo fracassado, que com as OS aumentou o custo da saúde, diminuiu o número de atendimentos e não fez com que a saúde chegasse até você de verdade. Então, nós sempre defendemos que esse modelo não serve. Nós queremos estruturar o SUS para que nós possamos, com concurso público, reorganizar os quadros da saúde, descentralizar os hospitais regionais, criar os centros de especialidades médicas para que nós possamos garantir a você que a saúde esteja próximo da sua região, que a saúde esteja próximo da sua casa. É fortalecendo o SUS, fazendo concurso público e trazendo a responsabilidade para o governo do Estado. Eu quero ser uma governadora, se você me der a oportunidade, que quer cuidar pessoalmente da gestão da saúde, levando qualidade de vida para o nosso povo. Candidato, o senhor tem um minuto para a réplica. Bom, o que nos preocupa é um governo que deixa a saúde chegar nessa situação completa de colapso. Ou seja, um governo que não tem a preocupação com o ser humano. As pessoas hoje, se já estavam desassistidas, imagine agora, quando o maior hospital de referência do Estado de Goiás, que é o Hugo, tem aí as suas portas fechadas, por falta de condições mínimas, de asseio, de limpeza, de condições mínimas para se fazer uma cirurgia, de medicamentos, de materiais, o materno infantil nas mesmas condições. Este colapso, está certo, mostra a maneira como o Estado de Goiás foi utilizado de uma maneira indevida nesses 20 anos de governo. Está aí o atestado maior, o total desinteresse pela vida do cidadão. Não sei como podem falar em governar o Estado. Candidato, um minuto. Bom, é muito importante nós sabermos que para mudar a realidade da saúde, nós precisamos mexer e mudar esse modelo. Infelizmente, o que eu vi é que o Ronaldo Caiado, em outros debates, em outras oportunidades, também defende o modelo de gestão por OS, fazendo com que permaneça essa mesma situação. Quero dizer para você que eu sei como fazer para mudar. E mudar é trazer a gestão para o Estado de novo, fazendo concurso público, fazendo com que as nossas estruturas administrativas possam trabalhar para atender você. descentralizando os hospitais regionais, fazendo com os municípios o programa Mais Médico em Goiás para levar a atenção básica, construindo uma rede articulada onde município, Estado e União possam cumprir com a sua tarefa, que é levar uma saúde de qualidade até você. Candidata, a senhora tem... A senhora escolhe agora um dos candidatos, Wesley Garcia ou Daniel Vileira, para dirigir uma pergunta. Qual dos dois? Daniel. Daniel Vileira, a senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato Daniel Vileira, eu, no dia 13 de junho, fui a primeira candidata a lançar o nosso modelo de gestão, colocando para a nossa sociedade a importância de fazer uma gestão integrada, descentralizada e participativa. Depois percebi que o senhor também começou a falar na integração das ações para governar Goiás. Gostaria de saber como se dará a gestão integrada das ações no seu governo. O senhor tem um minuto e meio para responder. Primeiro, boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos os candidatos. A candidata, você, Carlos Magno. Prazer estar aqui na Rede Record, podendo debater com os demais candidatos o futuro do nosso Estado. Candidata, o nosso plano de gestão, ele leva em consideração uma gestão contemporânea, moderna, ousada, da forma que o nosso Estado precisa. Nós não podemos continuar com essa velha política, com essas falsas promessas que são repetidas ao longo dos últimos quatro anos, sem levar em consideração os aspectos fiscais do Estado, sem levar em consideração o grau de politização e de formação da nossa população. Eu assumi um compromisso, quando candidato, de não assumir nenhum compromisso que não possa ser realizado nos próximos quatro anos. A nossa gestão irá utilizar o que há de mais moderno em práticas de gestão, em tecnologia. Vamos valorizar os servidores, colocando, inclusive, os talentos que nós temos entre os servidores de carreira para ocupar os cargos de direção e de chefia. 50% dos cargos comissionais do Estado serão ocupados por servidores de carreira após um processo de certificação e de habilitação. O que nós queremos e faremos como governador é que em Goiás seja a referência com uma gestão eficiente, que preste serviços públicos de qualidade. O cidadão não suporta mais não ser atendido com qualidade no serviço de saúde, não ter uma educação com ensino de qualidade, não ter garantido a sua segurança e da sua família. E nós utilizaremos o que há de mais moderno para oferecer uma gestão eficiente aos goianos. Obrigado. Candidata, um minuto. Bom, penso que no próximo tempo o candidato vai poder falar sobre a integração das ações, que seja não apenas modernizando, mas como é que isso se dá na prática. Eu pesquisei isso na Universidade Federal por três anos e pude perceber na prática da minha pesquisa que quando você faz a articulação do trabalho entre uma secretaria e outra, você pode economizar gastos, você pode potencializar os resultados, fazendo mais, gastando menos e oferecendo um serviço de maior qualidade para a nossa população. E é isso que eu quero fazer em Goiás. Se você me der a oportunidade, eu quero ser uma governadora que vai modernizar de verdade, integrando essas políticas, fazendo com que o serviço público em todas as áreas possa chegar com eficiência até você, porque afinal o nosso dever de poder público é atender bem todos os cidadãos. O candidato Daniel Vilela tem um minuto para a tréplica. Nós faremos um governo com um time qualificado de pessoas preparadas, que foram formadas para fazer uma boa gestão, para um combate permanente à corrupção, dando transparência a todas as ações para que a sociedade tenha um controle social sobre as ações do nosso Estado. Nós entendemos que é fundamental que Goiás, a partir do ano que vem, tenha uma gestão eficiente. Não continue com essa prática atrasada, não continue com candidaturas, com líderes que utilizam o governo apenas para alimentar suas próprias veidades, com governantes que preferem utilizar recursos para propagandear as suas ações, as suas iniciativas políticas, do que oferecer serviços públicos de qualidade. Nós vamos avançar no aspecto da infraestrutura do nosso Estado, recuperando a nossa capacidade de investimento, e vamos também fazer com que Goiás volte a ser um Estado que ampare as famílias mais humildes desse Estado, que hoje estão desamparadas, que não têm o efetivo cumprimento dos programas sociais aqui em Goiás. Obrigado. Agora o senhor, obrigatoriamente, tem que dirigir a sua pergunta ao candidato Wesley Garcia, porque completa a rodada. O senhor tem 30 segundos. Candidato, nós sabemos que um dos grandes desafios hoje no mundo é a questão da mobilidade urbana. O senhor é do entorno, região que vive também, um colapso em relação ao transporte coletivo, talvez seja a principal demanda de toda aquela população, e eu gostaria de saber do senhor quais são suas propostas, especialmente para a região do entorno, região que o senhor mora, e a região aqui metropolitana de Goiânia. Um minuto e meio, candidato. Primeiramente, uma boa noite a todos que nos acompanham, com muita satisfação que estamos aqui nesse debate propositivo. Agradeço a oportunidade. Daniel, é verdade, eu sou da região do entorno, e muito me orgulho a saber que a minha presença nos debates está incluindo essa pauta, que nunca foi discutida por nenhum de vocês, que, aliás, só aparecem lá a cada quatro anos, de jatinho, não tomam água do entorno, pedem voto e saem. Nunca resolveram nada. Um é deputado, o outro é senador, o outro é governador. Não fizeram nada. A eleição é maravilhosa por isso. Todo mundo resolve ficar bonzinho e resolver todos os problemas. Especificamente para a região do entorno, nós vamos trabalhar maciçamente, recuperando a linha férrea, a utilização de ligação. Lusíânia à Brasília. Nós vamos contribuir com o transporte público, alternativo, com uma empresa pública de transporte. Diferentemente do que tem sido feito no governo do MDB, o seu partido, até mesmo aqui em Goiânia, que é um partido que não respeita servidor, que aprovou uma reforma da Previdência Municipal, que entregou o Jardim Botânico para poder pagar dívidas. Uma equipe que não vai resolver. Nós vamos resolver. Nós vamos colocar a RIDE para funcionar, sair do papel, liberando recursos para todas as cidades, sem ser cabide e barganha politiqueira de alguns candidatos, do MDB, do PSDB e do DEM. Chega com essa bandaleira na política goiana. Candidato Daniel Vilela, o senhor tem um minuto para a réplica. Bom, dizer o candidato que o entorno, as cidades do entorno, inclusive, foram emancipadas há 20 anos atrás, na época que o PMDB administrava. Portanto, a nossa responsabilidade era como oposição ao longo desses últimos 20 anos. Quem teve essa responsabilidade é o atual grupo político, do qual faz parte Zé Hélito, fez parte durante 16 anos, Ronaldo Caiado, que sempre prometeram ao longo das últimas eleições, e é verdade também que só voltaram no entorno quatro anos depois para reformar e reafirmar as suas propostas. Nós vamos promover a integração do sistema com o governo do Distrito Federal, através do bilhete único, onde o cidadão morador do entorno vai pagar uma única tarifa para ir trabalhar no entorno. E aqui na região metropolitana também iremos adotar a política do bilhete único, onde o cidadão vai pagar apenas um valor, vai poder, durante três horas, fazer o melhor uso, escolher o seu trajeto, descer do ônibus, se for necessário, voltar e fazer o seu próprio trajeto para levar da sua casa ao seu trabalho ou onde entender. O bilhete único é a saída para a região metropolitana e para a região do entorno. Candidato, um minuto. A emancipação política da maioria das cidades foi em 1996. No governo de Maguito Vilela, seu pai, do MDB. Nós lutamos contra o coronelismo que foi implementado pelo seu pai, pelo seu partido, pelo governo que o senhor fazia parte. Eu falo agora a população do entorno. É muita mentira que está sendo colocada aqui hoje. Já começou pelo Daniel. Daqui a pouco vamos ver outras mentiras durante o debate. Não fizeram nada. Prometeram até transporte de R$ 1,00 em 2014. Não cumpriram, não vão cumprir. O hospital de Águas Lindas está abandonado, o Hugo 9. O de Santo Antônio Descoberto nunca foi concluído. A UEG de Lusiana está inconcluso. Eu posso falar do entorno. Sou usuário do transporte público. Nós combatemos a corrupção instalada por eles, da empresa Napolina. Nós enfrentamos uma saúde pública que é caótica, porque eu sou usuário da saúde pública. Sou professor daquela área. Se tem alguém que pode falar do entorno, sou eu. E fico feliz de saber que eles resolveram se preocupar com essa região que é do NEM, nem Goiás e nem DF. Candidato, o senhor agora tem que ir 30 segundos para formular uma pergunta forçosamente ao candidato Zé Ellington. Ok. Candidato Zé Ellington, o grande debate hoje é a corrupção. Nós não podemos mais aceitar que a corrupção novamente venha a tornar esse gargalo que é o Estado de Goiás. A minha pergunta é muito simples e objetiva. O senhor visitou o Rincón hoje? Como é que está o Rincón? Essa pergunta deve ser direcionada àqueles que são advogados dele, que eventualmente vão fazer a sua defesa técnica. No caso específico do evento de hoje, nós tivemos uma operação que diz respeito a fatos antigos, que diz respeito a uma questão de 2010 e 2014, e como tal não tem nada e nenhuma relação, seja com o meu governo, seja com a nossa campanha. Portanto, esse tema é completamente descabido, o que é fruto, na maioria das vezes, nesse debate aqui, em função de todo o avanço que nós estamos tendo no que diz respeito à opinião pública, que está observando que o trabalho que é feito, diferentemente do que é dito aqui, com deslealdade, inclusive, em relação aos fatos, eu posso me ater ao Hugo, que não deixou um dia sequer de receber pacientes, que não ficou parado nenhum dia, que está atendendo normalmente, modificando seus padrões de regulação para receber os pacientes. Da mesma forma, temas importantes para a vida das pessoas, nós preocupamos com os mais simples, fizemos avanços extraordinários, seja para aqueles que recebem a renda cidadã, seja para aqueles que receberam a bolsa universitária, seja para milhares de goianos que tiveram acesso ao emprego, esse é o Estado que mais gera empregos no país, lideramos há alguns anos, essa agenda tão importante que emancipa as pessoas, a UEG, criação deste governo, conseguiu propiciar a 100 mil goianos a formação superior gratuita, temos muito orgulho do que fizemos, se eventualmente alguns cometeram erros, cabe ao poder adequado fazer a apuração. Obrigado, candidato. Candidato Wesley Garcia, o senhor tem um minuto para a réplica. Bom, ele não respondeu, infelizmente, vamos falar para a população. Jaime Rincon, era assessor dele até pouco tempo aqui, ele é o personagem principal do esquema de hoje de manhã, que só não levou Marconi Perillo para a prisão, porque nós temos uma lei que não permite, mas o Jaime está lá, já foi preso, eu acho que o filho também já está preso, então esse gargalo de corrupção que está totalmente engrenhado, está maculado no governo do Zé Ellington, não é de hoje, já vem de muitos anos. Eu poderia citar tantos outros casos, o secretário de Fazenda, por exemplo, Manuel Xavier, responde 15 processos por improbidade administrativa, dinheiro que deveria ir para a questão universitária, para a saúde, para a cultura, estava lá, 940 mil reais em malas de dinheiro, uma festa, uma festa com dinheiro seu contribuinte, do povo, por isso que o Hugo está do jeito que está, por isso que querem OSs, para beneficiar os privilégios. Desleal é o Zé Ellington, que não fala a verdade... Obrigado, obrigado. Um minuto, candidato. Bom, senhor candidato, o senhor Jaime Rincón merece, como todo brasileiro merece, o princípio da presunção da inocência. Ele terá a oportunidade de se defender, de apresentar suas teses, suas ideias, como legitimamente qualquer cidadão brasileiro tem o direito de fazer. Com relação ao ex-governador Marconi, é preciso ter correção, verdade nas colocações. Não houve nenhum ato que determinasse a prisão do ex-governador Marconi. Houve a determinação de busca e apreensão em seus locais identificados, e nada mais do que isso. Não foi em função de lei eleitoral. É preciso tratar com responsabilidade. Eu sempre trato essas questões com muita correção. Respondo sempre por aquilo que faço, e o meu governo sempre atua na defesa dos interesses maiores da população, de todos os cidadãos. É por isso que atuamos muito para garantir que o salário seja impago em dias. Hoje, o salário do dia 30 já está na conta dos servidores públicos. E assim nós haveremos de continuar superando as dificuldades e avançando cada vez mais. Agora, começando a segunda rodada de perguntas de candidato para candidato, esse confronto direto, o candidato Wesley Garcia escolhe um adversário para responder. Isso foi definido por sorteio. Ronaldo Caiado. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta ao candidato Ronaldo Caiado. Eu vou insistir no debate sobre corrupção, candidato. A corrupção tem provado realmente que as coisas não acontecem no Estado. Não é de hoje. Inclusive, o que acontece muito são empresas ligadas à corrupção, como a Odebrecht, OAS, a Delta, e outras empresas mais, financiando as campanhas de vocês, que na verdade é investimento para o Toma Lá da Cá. Qual é a sua postura enquanto governador para coibir, combater a corrupção? Um minuto e meio, candidato. Não só em relação ao momento em que assumiram o governo, até porque o meu primeiro compromisso com a sociedade goiana é tolerância zero com a corrupção. Mas é mais do que isso, candidato Wesley. é dizer que eu tenho uma história de vida. São 43 anos na medicina, 30 anos na política. Não tenho uma mácula, não tenho um fato que possa desonrar a minha trajetória de vida. O goiano conhece Ronaldo Caiado. Sabe a maneira dele realmente praticar o seu dia a dia. Eu sou uma pessoa que sigo a lei. A lei, nas eleições de 2010, autorizavam com que as empresas passassem dinheiro para os partidos e os partidos para os seus candidatos. E assim aconteceu com todos os partidos. No momento em que o Supremo mudou a legislação brasileira e que hoje o depósito é de pessoa física individual, CPF, assim está sendo a nossa campanha, feita com total tranquilidade e total independência para chegar ao governo de uma maneira como nós, goianos, conhecemos, como sempre foi minha trajetória de vida. Totalmente desencabrestado, independente para poder fazer as mudanças que precisam e devolver Goiás aos goianos. Podem ter certeza, assim faremos. Candidato Wesley, um minuto. Tudo que o senhor não tem independência, candidato. seja leal, seja verdadeiro uma vez na sua vida. A sua história nem pode ser contada aqui direito, candidato. O senhor foi da UDR e o senhor recebeu, sim, dinheiro de financiamento de corrupção da Odebrecht, da OAS, da Delta. Tem também uma lista de empresas sujas ligadas a trabalho escravo, que está muito latente no estado de Goiás. O senhor não tem idoneidade moral para falar que vai combater a corrupção. Eu sou o único aqui essa noite que tenho independência, que tenho autonomia, que posso falar. Vou governar o estado de Goiás combatendo a criminalidade chamada corrupção, porque são esses de colarinho branco e engravatados que, de fato, roubam o estado e fazem com que a população não tenha recursos. Falo a você, que não tem médico, não tem remédios, você que não tem comida no prato. Os culpados são esses aqui, que governam o estado há pelo menos 20 anos, Obrigado. Obrigado. Ronaldo Caiado, candidato, tem um minuto para a tréplica. Meu senhor, minha senhora, que assistem ao debate neste momento. Vocês sabem bem que a pessoa pode falar de moral e ética quando tem uma trajetória na vida pública, quando tem uma trajetória na sua vida profissional. são 30 anos na política, 43 anos na medicina, não tem nada que desabone Ronaldo Caiado, nenhum fato. Isto é que me dá independência intelectual e moral para subir à tribuna do Congresso Nacional, Câmara e Senado e defender meu estado, ter a independência para dizer aquilo que o povo deseja que seja dito. não tem nada que realmente possa macular Ronaldo Caiado. Nunca desonrei o voto de um goiano. O Brasil me respeita porque a vida toda tratei política com espírito público. Obrigado, candidato. O senhor agora tem a prerrogativa de elaborar uma pergunta a um dos candidatos. Quem o senhor escolhe menos o Wesley Garcia? Kátia Maria. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Nós estamos assistindo hoje o governo não ter dinheiro para pagar a Bolsa Família nem para pagar hoje o vale livre dos estudantes nem muito menos a merenda escolar. Eu pergunto, nem também o scanner nas penitenciárias para controlar a entrada de armas. Qual é a sua proposta na área da segurança pública? Um minuto e meio, candidato, por gentileza. nós queremos fazer uma segurança pública cidadã. Uma segurança que possa garantir à nossa população o sentimento de proteção. Mas para isso é preciso saber fazer. Mas antes de saber fazer é preciso que você que está nos acompanhando saibam que aqui nessa eleição nós temos dois projetos. Caiado, o DEM e o MDB já tiveram a oportunidade e estão no governo há muito tempo. Eu quero pedir essa oportunidade para mostrar que eu sei o que fazer e como fazer. Mudando a lógica inclusive da organização financeira do nosso Estado. Porque vocês viram aqui critica a OES mas também defende a OES. Isso não é fazer diferente. Fazer diferente é pegar e reestruturar esse modelo que não passa perto da OES. Fazendo com que a gente possa ter o recurso público bem administrado organizando a casa para que aquela contribuição que você pagou no seu imposto possa ser bem utilizado nas áreas prioritárias. E hoje o que eu tenho escutado nas ruas é que a população clama por saúde clama por segurança pública clama por educação e clama por emprego. E é por isso que eu quero dizer para você se você me der uma oportunidade eu quero ser essa governadora que vai fazer com um olhar generoso um novo modelo de segurança pública em Goiás mas com pulso firme para combater a criminalidade no nosso estado. Obrigado. Candidato Ronaldo Caiado o senhor tem um minuto para a réplica. A senhora e o senhor que estão aí nos assistindo eu quero tranquilizá-los diante desse colapso todo da máquina pública ausência de dinheiro para a saúde as pessoas morrendo sem nenhum tratamento sem sequer ter oportunidade de ter o atendimento em um único hospital referência de urgência você que vê seu filho sem ter hoje o direito ao passe livre você que assiste a criança hoje que não tem mais nem a merenda escolar três meses atrasada a bolsa universitária seis meses atrasada um déficit de mais de 60 milhões de reais a segurança pública um colapso completo podem ter certeza eles estão acabando com tudo mas no nosso governo nós resgataremos e vamos mostrar que Goiás é muito maior e muito mais forte que todos os problemas que estão aí. Obrigado Cátia Maria candidata a senhora tem um minuto para a tréplica Bom, quero dizer a você que não adianta só falar que vai fazer tem que falar como vai fazer e é preciso citar aqui que o Caiado aprovou no Congresso algumas leis que inviabilizam isso que ele está falando que vai fazer por exemplo a PEC do Teto que congela por 20 anos os investimentos a legislação que concede o benefício às petroleiras que tirou 338 bilhões dos estados e dos municípios recursos que poderiam estar aqui para investir na segurança pública na educação na saúde então quero dizer que quem pode de verdade organizar as finanças do estado e fazer uma gestão diferente investindo na segurança pública fazendo o centro de referência em segurança integrando polícia militar polícia civil o DETRAN para combater a criminalidade de forma inteligente e articulada sou eu por isso eu peço essa oportunidade porque eles já tiveram o Caiado o DEM e o MDB fazem parte de um mesmo projeto se você quiser mudar Goiás é com Cátia 13 governadora candidata a senhora agora deve formular uma pergunta de 30 segundos e escolher um dos candidatos o candidato Zé Elton ou o candidato Daniel Vilela qual dos dois? candidato Zé Elton a senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Zé Elton eu venho falando já há muito tempo sobre a questão da saúde em Goiás e ela me preocupa muito porque uma pessoa sem saúde ela fica inviabilizada para qualquer outra área inclusive para o trabalho e esse modelo de OES está claro que ele está esgotado queria saber do senhor diante de todas essas esses levantamentos do Ministério Público nesse novo governo qual será o modelo que o senhor adotará para a saúde em Goiás o senhor tem 1 minuto e 30 agora bom senhora candidata antes de ir a resposta da senhora eu gostaria de lembrar ao amigo ouvinte telespectador que daqui a pouquinho nas redes sociais estará o documento que foi firmado pelo senhor senador Ronaldo Caiado que disse que não militarizaria escolas e aqui ele disse o contrário veja o documento tire suas conclusões acerca de quem tem compromisso e palavra com relação as OES na saúde eu acho que foi um modelo muito bem exitoso no estado de Goiás avançou sensivelmente significativamente na oferta de uma saúde e qualidade para os goianos nós temos questões pontuais em uma ou outra agenda mas é importante destacar que eu já reiteradas vezes disse OES não é uma solução para todas as questões do estado nós temos diversos modelos de governança e de gestão justamente por isso que estamos estudando junto com os servidores públicos do estado de Goiás eu já me comprometi a fazer com eles isso e quando eu me comprometo eu cumpro a minha palavra eu sou firme não sou igual uma folha de bandaneira que balança ninguém sabe para onde que vai as minhas posições são claras então eu coloco sempre que no caso do hospital de servidor público nós vamos debater e discutir a melhor forma de fazer a governança para que aquele hospital atinja os seus objetivos nós construímos muitos hospitais o Gol é referência para o Brasil o HGG é referência para o Brasil o próprio Hugo tem feito um trabalho extraordinário seja no tratamento emergencial e de urgência agora nós temos outros problemas que acarretam eventuais problemas de saúde como aqueles relacionados à regulação candidata um minuto para replicar bom é importante que você que está nos acompanhando saiba que esse modelo é fracassado eu tudo bem ele está governando e claro que ele tem que defender mas o Ministério Público está falando que não e eu já falava isso há muito tempo quero dizer que por exemplo no hospital Onestina em Pirinópolis que tem a OS e BGH de 2014 ela tinha um orçamento de 1 milhão 247 mil em 4 anos ela cresceu 363% recebendo 69 milhões para não ser de alta resolutividade encaminhando os pacientes para a Goiânia para ser atendido na alta e média complexidade quero dizer para você que eu sei como fazer para mudar esse recurso 60 milhões por exemplo poderia ter construído o centro de especialidade médica na sua região para descentralizar a saúde e fazer com que ela estivesse mais perto de você se você me der a oportunidade eu sei o que fazer eles já tiveram a oportunidade deles um minuto candidato não faça isso candidato eu respeito muito a senhora a senhora é mulher distinta a mulher que tem uma história de vida e que como tal deve preservar as informações os valores no caso específico do hospital de Perinópolis eles se deram em função da ampliação das diversas modalidades de atendimento tanto que o hospital este ano recebeu a acreditação ONA a maior certificação de qualidade dos hospitais no Brasil é importante que nós tenhamos a coragem de falar com lealdade para com o cidadão reformamos todo o complexo da colônia Santa Marta hoje é referência para o Brasil avançamos superando dificuldades eu falava da regulação muitas vezes a regulação que é do município fazia com que pacientes que não tinham a credencial própria para ir ao Hugo fosse para lá deslocado e justamente por isso que você teve uma ampliação das ações do Hugo na atendimento às pessoas nós buscamos tentar não deixar ninguém sem ser atendido por orientação nossa agora os problemas quando acontecem nós vamos resolver obrigado candidato o senhor agora tem a prerrogativa de fazer a pergunta e forçosamente tem que dirigir a pergunta ao candidato Daniel Villela por gentileza o senhor tem 30 segundos senhor candidato Daniel Villela ainda em relação a esse tema saúde eu disse agora há pouco da questão da regulação desde abril último busquei trazer essa regulação para a competência do estado como forma de racionalizar e de dar uma transparência maior na locação de pacientes nas diversas unidades hospitalares do estado com a especificidade de cada uma delas eu indago a vossa excelência senhor senhor haverá de manter o modelo de regulação atual ou haverá de tentar mudar a competência da regulação atual o senhor tem um minuto e meio para a resposta candidato o cidadão que nos assiste nesse momento ele não quer saber se a regulação é do estado se a regulação é do município ele precisa ser atendido rapidamente de acordo com a sua necessidade e é isso que nós faremos faremos de que forma com uma gestão equilibrada planejada eficiente utilizando tecnologia avançando no prontuário eletrônico para que a gente possa inclusive permitir que o próprio cidadão através de aplicativos através de site ele possa agendar a sua consulta o seu exame com o prontuário eletrônico isso é possível agora o que nós vamos fazer para solucionar as filas que foram criadas ao longo desses últimos 20 anos pelo seu governo o governo que teve a participação de Caiado que é médico também fila para cirurgia fila para consulta fila para exames nós vamos reduzir com parcerias com a iniciativa privada com as instituições filantrópicas com as clínicas particulares populares que surgiram por todo o interior do estado em razão da ineficiência do estado então nós vamos trazer para ampliar a nossa rede de atendimento e oferecer ao cidadão o seu atendimento ele também não quer saber se ele vai ser atendido por uma clínica particular por uma clínica popular por uma instituição filantrópica ele precisa ser atendido e isso que nós faremos a partir do momento que ampliarmos essa rede de atendimento junto com todas essas instituições privadas e filantrópicas e avançarmos num sistema moderno que possa evoluir para o prontuário eletrônico identificando cada cidadão com todas as suas informações o seu histórico de saúde e consequentemente oferecendo um serviço de qualidade obrigado um minuto candidato Zé Hélito bom no meu governo nós criamos o programa terceiro turno que garantiu a mais de 1.200 goianos você que foi operado você que fez uma cirurgia sabe do que eu estou falando atendeu a mais de 24 mil pessoas com exames e consultas justamente para acabar com a fila de espera por uma cirurgia eletiva mas era preciso senhor candidato o senhor compreender a sistemática de funcionamento do sistema único de saúde no que diz respeito a regulação ela é importante saber quem regula porque os hospitais sejam estaduais sejam privados eles dependem da regulação para realizar atendimento da população justamente por isso é que eu travei uma discussão muito forte na época no mês de abril o último para trazer a regulação para a competência do estado vou continuar trabalhando porque como o senhor colocou e como eu coloco muita propriedade não de agora de sempre o cidadão não quer saber se é obrigação do prefeito do presidente da república ou do governador ele quer ser atendido por isso eu criei o terceiro turno que atendeu a milhares de goianos nesse estado um minuto para a tréplica candidato bom é preciso dizer que o candidato assim que assumiu o governo criou esse programa terceiro turno para acabar com a fila que foi criada no governo deles nesses últimos 20 anos se hoje nós temos 55 mil pessoas aguardando cirurgias é em razão da ineficiência do governo deles esse programa veio para resolver um problema criado por eles mas até agora também não surtiu efeito o que nós estamos observando é um colapso completo no sistema de saúde é o Hugo sendo interditado pelo Ministério do Trabalho é a falta de medicamento são lixos acumulando lá no materno infantil devido à ausência do pagamento dos fornecedores que prestam serviço de coleta de lixo esse mundo não existe candidato o senhor me desculpe mas essa não é a realidade do serviço de saúde que as pessoas estão vivendo aqui em Goiás nós temos propostas factíveis de serem realizadas nós vamos ampliar a nossa rede de atendimento e vamos discutir adequadamente com os municípios para que tenhamos uma regulação mais eficiente e que ofereça agilidade no atendimento ao cidadão obrigado para fechar essa rodada então o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta ao candidato Wesley Garcia que ainda não respondeu candidato a gente observa que o governo do estado não tem pensado nos jovens a médio e longo prazo os programas que poderiam atender como passe livre estudantil não vale livre estudantil como foi colocado pelo candidato Caiado vale a coisa de antigamente vale transporte vale alimentação bolsa universitária atrasada enfim programas que deveriam ajudar na formação do cidadão hoje não estão em condições de serem oferecidos ao jovem quais são as políticas para a juventude goiana para os próximos quatro anos um minuto e meio candidato Daniel justamente porque o secretário de fazenda Manuel Xavier está respondendo 16 processos por improbidade administrativa e não libera os recursos e aí está tudo atrasado bolsa universitária as coisas não funcionam o jovem não consegue ter nenhum tipo de incentivo para que ele tenha o primeiro emprego tenha acesso as empresas aqui elas têm isenções fiscais sem nenhuma contrapartida social elas não conseguem também trazer estagiários e fomentar a geração de emprego e a oportunidade aos jovens nós vamos fazer uma política séria primeiro acabando com o gargalo de corrupção que foi instalado aqui no governo de todos vocês juntos e a partir disso vamos exigir contrapartida social das empresas fazer parceria para que possam gerar o primeiro emprego a primeira oportunidade o nosso sistema educacional as nossas escolas técnicas tem que ser fortalecida os institutos federais nós temos que fortalecer a UEG e também valorizar as escolas a partir da regionalização do Estado valorizando também o pequeno comerciante fazendo com que ele possa promover atividades e oportunidades para que o jovem possa ocupar e além disso também o passe livre o que não dá mais é tanta mentira é passagem de um real é prometer coisas que não vão ser cabíveis ou que não está sendo cumprida por causa de corrupção nós temos legitimidade para fazer as promessas e para fazer de fato acontecer a juventude é uma prioridade no governo do pessoal a réplica de um minuto o candidato Daniel Vilela bom infelizmente as promessas das últimas eleições elas não foram comprometidas não foram realizadas por parte do atual governo vários institutos tecnológicos alguns inacabados outros foram concluídos mas não estão em funcionamento nós vamos colocar para funcionar nosso compromisso nessa campanha é de fazer apenas novos investimentos após a conclusão de todas as obras inacabadas que existem em Goiás são mais de 300 obras inacabadas vocês não me verão fazendo promessas como o candidato Caiado de construir mais hospitais sendo que nós temos alguns hospitais inacabados nós vamos concluir as obras inacabadas em relação aos jovens nós vamos criar o programa qualificar para dar uma oportunidade de uma melhor formação para esses jovens serem inseridos no mercado de trabalho em comum acordo com o setor produtivo identificando as necessidades reais de formação e de qualificação e vamos também premiar os alunos do ensino médio na ocupação de atividades dentro do governo do estado através do estado obrigado o senhor tem um minuto para a tréplica daniel por favor o seu partido o mdb foi o partido do golpe que aprovou o PEC de congelamento em recursos por 20 anos em educação saúde segurança para de balela para de mentira também vocês não vão fazer nada disso nós vamos investir pesado na juventude vamos recuperar os institutos federais nós vamos recuperar o EG nós vamos liberar recursos e garantir autonomia nós vamos criar um modelo de escola integral que é diferente desse de depósito de pessoas mas que no horário contrário ao cumprimento da grade curricular nós vamos aplicar atividades com cultura teatro artes dança para que a gente possa trabalhar o jovem na sua integralidade teoria e prática e prepará-lo inclusive para a inserção do mercado de trabalho nós sabemos bem qual é a política de vocês é pela exclusão social agora muita mentira nesse debate o povo não aguenta o povo quer mudança e a mudança é o 50 é o pessoal obrigado candidato e chegamos ao fim deste primeiro bloco do debate em que os candidatos tiveram confrontos diretos de perguntas e respostas no próximo bloco vamos sortear ao vivo as perguntas com temas definidos pela direção do debate a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já tchau Legenda Adriana Zanotto